Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo dessa vez do Sigma novamente Vou tá mostrando pra vocês como vocês vão estar atualizando aqui o Sigma Por quê? Porque aqui aparece pra você atualizar, né? Você clica aqui, vamos ver se vai atualizar Vai direto pra essa página, galera Aí pra alguns aparece que tá no programa de testes E pra outros aparece que não tá no programa de testes Vou tá mostrando como você vai tá atualizando, mesmo se você não entrou no programa de testes aqui do Sigma, tá galera? Então vamos lá pra esse vídeo Deixa eu ver outra coisa E tem outra coisa aqui também, né? Que é as notas da atualização Você clica e vai pra uma outra coisa nada a ver também, galera Mas então, ó, eu vou tá mostrando tudo certinho aqui pra vocês Primeiro assim de tudo, você tem que baixar esse aplicativo aqui que é o ZArchiver Alguma coisa assim, vou tá mostrando aqui pra vocês na Play Store Bom, é assim que se escreve esse aplicativo, tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês É esse aqui o aplicativo que você deve tá baixando E aí, após você baixar esse aplicativo Você vai ter que tá baixando a atualização do Sigma Não sai desse vídeo que não é só baixar, galera Não é só baixar aqui o Sigma Lembrando que não é só baixar Você tem que colocar lá dentro do arquivo e tudo mais Vou tá mostrando pra vocês com aquele aplicativo Esse primeiro aqui é o Sigma, galera O aplicativo do Sigma Caso você não tinha baixado o Sigma ainda Você baixa esse aqui primeiro E caso você já tenha o Sigma baixado É só pra baixar a atualização, entendeu? Então, caso você não tenha, baixa os dois Caso você já tenha Você baixa só o de cima, tá? Que é a atualização É só clicar E aí vai tá te redirecionando lá Pra você tá baixando, é claro Tá vendo, galera? E aí é só você tá clicando pra baixar Vai baixar rapidinho, tá? É questão aí de segundos Pra poder tá baixando poucos megas aí Essa atualização aí, ó Já baixou E agora você vai entrar nesse aplicativo Que eu falei pra vocês baixarem, né? Entrei aqui nele Aí o que você vai fazer? Você vai procurar onde ele tá, né, galera? Tem que procurar onde você baixou ele Provavelmente eu acho que tá nos meus downloads Não, aqui ó Tá aqui nos meus downloads sim, galera É esse aqui, tá? Esse aqui, ó 1.0.3 E aí o que você faz? E aí o que você vai fazer? Você vai clicar nele Colocar extrair aqui Aí vai extrair Pronto, você extraiu o aplicativo Aí ela vai tá extraída aqui em cima a pasta Você clica nela E aí vai aparecer essa segunda pasta O que que você vai fazer com essa segunda pasta? Você vai segurar nela Depois vai colocar aqui em copiar E você vai procurar agora as pastas do Sigma Onde tá o Sigma, né? O meu fica aqui em Android Provavelmente um de vocês também fica Depois data, ó Você tem que clicar aqui em data E aí você vai tá colando aqui dentro Aí você clica aqui na pastinha pra colar Vai colocar Vai tá dizendo substituir arquivo Você vai colocar Aplicar para todos os arquivos Depois é só clicar aqui em substituir Que vai tá aí, ó Substituindo Rapidinho E pronto Você atualizou o seu Sigma Vamos tá agora fechando aqui esse aplicativo E entrando no Sigma, né? De novo, ó Fechei o Sigma Agora vamos tá entrando novamente aí Porque agora ele já atualizou Não vou tá nem cortando aqui pra vocês Pra vocês verem aqui Que realmente o Sigma agora já atualizou, galera Vai tá carregando aí, ó Carregando Já saiu daquela página de atualização, né? Que vocês tão vendo E aí você já vai tá podendo conectar com a sua conta E tudo mais, né? Tá vendo, galera? Foi muito fácil Segue aí o passo a passo Pra você não ter nenhum erro, é claro Vou tá conectando na minha conta Pra vocês verem Que ainda tá fechado o servidor Ou não Deixa eu ver aqui, galera Ah, é Ainda tá fechado Mas olha a minha conta aqui VNMods Mas, ó Pra vocês verem Que pelo menos a gente atualizou, né? Agora pra quando for Liberado mesmo O servidor Vou tá fazendo mais um vídeo aqui pra vocês No momento foi pra atualizar, né? Aqui pra vocês Eu acho que a versão tava 1.0, né? Agora é 1.0.3 Né? Então atualizou aí Mas aí Se você já quiser tá atualizando Faz aí esse passo a passo E eu vou informar vocês Se tiver mais alguma novidade Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo